Amigos e amigas de nosso município, estou aqui passando para mostrar um pouco da nossa administração passada, que tanto respeitou e zelou para o povo de Pedra Branca. Falar sobre os PSF, a escola tão bonita que é aquela escola da Mineirolândia, a Gabrielzinho, várias escolas, é ginásios bonitos, Pedra Branca merece respeito. Pedro Paraibano fazia uma administração voltada, não para ele, não para a família dele, mas para o povo de Pedra Branca. A Fiocruz veio três vezes apreender nossa administração, é isso aí que nós precisamos trabalhar e zelar para o nosso povo. Quatro anos de administração, quatro anos, não teve um caos só de dengue, nem de zique, nem de chikungunya. O asfalto da Zé Furtuoso ao Trapiá foi 3 milhões e 680 reais e 7 milhões e 500 da adutora para trazer água do Trapiá à sede do nosso município, que daqui a 100 anos essa adutora ainda vai servir a todo o povo de Pedra Branca. Nós cavamos mais de 80 poços profundos. Olhe, reconheça a administração passada e essa administração, porque até hoje, gente, até hoje, essa administração que aí está, eu não vi uma pequena obra dele, porque esses calçamentos que estão acontecendo aí, esses asfaltos que ele está fazendo, todo ele foi recurso passado, que eu deixei 3 milhões e 700 para que ele faça esse calçamento e esses asfaltos também. Quero encarecidamente pedir a vocês, vote. Aníbal Ferreira Gomes, 2500, deputado Oriel Nunes, o número 12555. Esse, o Eunício Oliveira, você já conhece ele. O número dele é 151. E vamos vencer essa batalha com certeza, porque Deus quer e vamos chegar lá. Muito obrigado, um abraço, que Deus abençoe a vocês e toda a casa de vocês. Um abraço do seu amigo Pedro Paraibano.